Ô Bibi, que dança é essa que o corpo fica todo mole É uma dança nova que mole, 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 mole É uma dança nova que mole, mole, mole Mole, 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 Bibi Mole, 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 ô Bibi Mole, 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 ô Bibi É Bibi Ferroz! Tomando aquela alegria líquida, né? Se não for divertido, não vale a pena Em terra de Minhascher Todo dia é um Descubra diferente, me chama de Vivi Fernandes Porque hoje eu vou te dar Uma pegadinha, é isso? Pra quem Chegou de outro planeta A Vivi, ela faz a Praça Nossa Faz a Câmara Escondida Ela tem contos eróticos É dubladora, é youtuber Tem loja virtual É atriz, e é cantora E é visionária, porque Ela foi a primeira pessoa Que percebeu que a gente Tinha que cuidar um pouco mais Da saúde, né? Você fez o funk da saúde Você podia falar o refrãozinho pra gente? O refrão é Pegue-se e cuida mais Lançamos essa canção No Danilo Gentili E hoje, mais do que nunca Eu queria dividir essa música com você E te perguntar E perguntar pra todo mundo Que tá aqui online Você tem pegado e se cuidado mais? Nessa época, sim Aliás, desde que eu passei Dos 40 anos Mudou muita coisa na minha vida, Vivi Então agora Então pega e se cuida mais Isso Pega e se cuida mais Qual que é o ritmo? O ritmo da cantiga? Da cantiga É um funk Um pop Pop funk Pode colocar até romântico Literário Por que não? Ah, sim Porque sem romantismo Não dá pra pegar e se cuidar mais Sem romantismo é difícil, né? Primeiro você coloca Você acende o incenso Pega uma taça de vinho Depois você coloca o som Né? E entra nesse romantismo Pra você Poder Se cuidar mais Mas tá bom Mas é impressão minha, Vivi Ou você Você tem um pouquinho de receio De falar do Serginho Malano Como patrão? Você tem um pouco de pé atrás? Não? Não Não tenho Ele foi bom com você até o fim? Ou ele foi meio bom? Depois foi ruim? Ou foi mais ou menos? Tudo que eu vivi lá Só se viu como aprendizado Que muitas coisas eu faria Outras coisas não Eu com 42 anos hoje Então não tenho receio É que eu gosto de falar com as coisas Mais Sabe, igual a situação do filme Muita gente tem Curiosidade pra falar sobre as coisas do filme Lógico, eu entendo E eu não tenho tabu nenhum pra falar Mas é só pra alertar Que parece que foi ontem os filmes E não Tem 14 anos que eu fiz esse negócio E até hoje, cara Mas aí Mas aí Eu não quero me antecipar Mas é porque marcou muita gente, né? Ficou Bateu o recorde Foi Meio que histórico, assim Foi meio Então o pessoal Não consegue esquecer Mas então O mais interessante O mais interessante é Vivi Você fez parte da minha adolescência Cara, eu não sei se eu vibro com isso Porque assim Tem mais adolescente Que viu meu filme Do que adulto Que chega agora Que tem a mesma faixa de idade Né? E ou mais velho Mas não É a galera mais nova Isso foi surpreendente E tem sido Porque o que eu recebo De gente Assim Parece que eu fui uma apresentadora infantil Do babado Porque, porra Da minha adolescência Às vezes a pessoa encontra comigo na rua E fala isso Eu não sei nem como agir Deixa eu te falar uma coisa Fica a dica, inclusive A mulher Gosta De homem bem-humorado Nem sempre a beleza Aliás É quase que Tipo assim Se pegar a mulherada que tiver aí Eu tenho certeza Que elas vão confirmar isso Não é só a beleza Cara, você não olha isso Um cara Um cara educado Cavaleiro E piadista Ganha o coração da mulher Coisa linda Isso é uma informação Muito importante Para o pessoal que está aqui O homem tem que ser gozado Como é que surgiu o negócio do filme? Você recebeu o convite Por causa da revista Por causa das pegadinhas Como é que foi? Então, ó Eu vou falar um negócio Para você Eu estava doida para falar isso Para a gente ver Como é que o mundo Ficou mimizento É Eu estava no No Gugu Lembra quando tinha As mulheres contra os homens E tal Eu estava lá E o Frota Estava fazendo A divulgação do filme dele Eu estava fazendo a divulgação Da minha Da capa da sex E aí ele pegou e falou assim Pô Vivi Me dá a capa da sua Me dá a sua revista aí Me dá essa que você fez a divulgação Que eu vou levar para uma pessoa Mal sabia eu Que era o dono Da Brasileirinhas O Luiz Na segunda-feira Já me ligaram E aí Perguntaram Se eu tinha interesse De fazer Pô As pessoas acham que é assim Cara Que contando Dá vontade de rir É muito estranho Quando alguém te pergunta Porque você não nasce E fala assim Quando você nasceu O que você queria ser Quando você era pequena Eu queria ser aeromoça Mas eu não Você não fala Quero fazer Com pornô Cara Eu nem assistia isso Sempre odiei Mas enfim Recebi Falei Caraca Eu estou precisando de dinheiro Estou quebrada Estou em São Paulo Porra Será que eu tenho Essa disposição E aí Eu dei minha Contraproposta A gente ficou se falando Durante uns Quinze dias Assim Até que eles Aceitaram Sabe quando você Fala um negócio E acha que a pessoa Sabe quando você Dá um problema A pessoa tem a solução Você dá outro problema A pessoa tem a solução Foi isso Eu estava torcendo Para não aceitar Mas no fundo Eu queria E aí aceitou Fui lá No escritório Morrendo de medo Também Porque eu achei Que ia estar Cheio de fumaça Com um cara Com um cordão De ouro Desse tamanho Cheio de piroca Pulando para todo lado Cheguei lá Não era nada disso O cara Sabe Por isso Eu estava no banco E aí Ele falou Eu bolei Meu contrato Levei um advogado Nesse contrato Tinha lá Que eu tinha que ser Ter total domínio De tudo De roteiro Por incrível que pareça Eu trabalhei isso Na minha mente Eu quis ter um roteiro Porque eu acho Um saco Esses filmes Por isso Eu não gosto De um pornô Toca a campainha Abre E vem Colada Não é assim Gente Eu quis botar texto Eu sei Que você Que está assistindo Passa tudo Para a cena final Para a minha cabeça Para o meu psicológico Eu quis Colocar texto Nas minhas Nas minhas cenas Então Nessa parada toda Eu fiz Quatro filmes E Com o meu namorado Da época Que também Estava em contrato Isso Que se não fosse Se ele não conseguisse Se desenvolver Nas gravações Teria que ser Um ator Escolhido por eles E aí eu já tranquei Eu falei Vai que vem O Kid Bengala Deus sabe a churinha Vou gastar metade Para me reconstituir Não sei E aí ele falou Aí ele conseguiu Cara E foi assim Eu fiz o lançamento Do meu primeiro filme No domingo legal Às quatro horas da tarde Hoje não pode falar Dez horas da noite É uma coisa muito louca Isso Mas enfim Foi uma coisa Que me marcou também Com a capa do filme O Gugu falando E normal Segue o jogo Ah Hoje não ia poder Hoje não ia poder Ter os trapalhões Não ia poder Os trapalhões Que chato Que tá Agora E me abriu Várias portas De verdade Várias Várias mesmo Assim Podia estar fazendo Até hoje Fui convidada Para fazer Fora Em outros países Eu não Não era meu barato Eu queria pegar a grana E fazer dessa grana Os meus sonhos Que eu tinha Como foco No teu caso Foi só Pela grana Não teve Você não se envolveu Ali Petiche Essas coisas Não Mas você gozava? Você gozava? Hã? Não Você gozava? Não Nada Não sentia nada Inclusive eu tive que fazer Ensaios de gemido É uma coisa vergonhosa Porque cada hora Cada filme As pessoas reclamavam De um barato O primeiro Ela não goza Ela não geme Eu falei Gente Depois reclamaram Que eu dançava pouco Porque todo filme meu Tinha um clipe E aí queriam que eu dançasse mais Eu falei Puta merda Achei que era filme pornô Cara Vamos fazer um só dança Cada filme tinha um D.O. Que eu tinha que realizar E você tinha que colocar No contrato Alguma coisa Que você não faria Por exemplo Isso aí eu não faço Não adianta que isso Eu não faço Eu não queria Tapa na cara Não gosto Não queria No filme Não queria que me cuspisse Não quero nada Que me jogue Não joga nada em mim Não quero Quero manter meus filhos Minha cara Me impacta Não quero nada Por isso assim Meu filme Ele tem Ele tem Duas torcidas Uma que ama E uma que odeia Porque meu filme Ficou realmente Perto de filme pornô Muito água com açúcar Mas foi um desejo meu Mesmo Mas eu não sei Eu nunca fui Infelizmente Eu nunca fui convidado Para fazer um pornô Quem sabe Ainda estou Aí está Você sabe A quantidade De e-mails Que eu recebo De gente Querendo fazer Filme pornô Você não faz ideia Mas gente Que quer fazer De graça Mas você Eu tenho certeza Que ia ser Muito bem Remunerado É Mas não fui convidado Só se for Naquele Animal Planet Ou alguma coisa Discover animal Alguma coisa Dessa aí Mas tem uma Por exemplo Você ganha um bônus Se você Faz anal Você ganha um Bônus se você Engole no cospe Tem uma tabela De sacanagem Assim? Não Não tem tabela A gente ganha por cena É assim que são os ganhos No pornô A cena Quando a gente fala Por cena É a cena Realmente É essa cena Não importa Se eu fiz texto Se eu dancei Isso tudo foi Para o meu psicológico Para encher linguiça Dentro de um Contexto Da época Que a gente vendia Que era vendido Os filmes pornôs De pessoas Que trabalhavam na televisão Então tinha que ter Essa passagem De Dancinha e tal Né? Mas independente Do que você faça A cena É o valor X Ponto Por isso que o meu Contrato Tinha um monte de coisa Que eu não queria Não quero Não gosto Não posso Não faço Não deixo E foi ficando Difícil trabalhar Comigo Eu sei Até que Chegou Eu fiz quatro filmes As pessoas Tem muita gente Que acha que eu fiz um monte Não Depois dentro do contrato Tinha as compilações Então assim Uma capa Com uma foto diferente Mas com as mesmas cenas Né? E aí a pirataria Também começou A colocar outras fotos O pessoal começou A achar que eram Outros filmes Então não Não eram outros filmes Né? Era Eu só fiz quatro filmes Mas teve a proposta Final Que ia reunir A gang Eu lembro que era Eu Frota Rita Cadillac Gretchen Tinha aquela loira Do Fausto Paus Eu esqueci o nome dela Agora A Cátia Flávia Lá Isso E a gente ia reunir Acho que é Cátia Flávia mesmo A gente ia reunir Essa galera Numa mesma capa Mas houve muita confusão De valores E aí já também A pirataria estava muito difícil Estava muito difícil Dele Dele dominar isso E a gente deixou Isso não aconteceu Mas você não podia brigar Com teu namorado Né? Também Por exemplo Você termina com ele Aí você Você faria com outros atores Ou Isso não Não foi especulado Não Isso foi especulado E eu não aceitei Então Eu faria com outras mulheres Mas com outros homens Não Mas Dentro da minha cabeça Se eu continuasse Ia ser um caminho sem volta Ia ficar ruim Pra mim E ia chegar uma hora Também que não ia ter mais O que fazer Porque eu fiz Com meu namorado Mas duas mulheres Depois vai ter que fazer Com um cara Porque você vai passando fase É igual videogame E nunca tá bom Do pós Pô O pós é foda Pô Você tá Eu fiquei andando Por muito tempo Nos lugares Eu não sei como é Que as pessoas faziam isso Sacava da bolsa Uma capa de um filme Eu só tenho que autografar Porque caraca Vem que as pessoas Andam com filme pornô Dentro da bolsa Era uma situação assim É diferente de revista Eu já tinha feito revista Depois do filme Eu fiz a Playboy Né? E eu ficava A pessoa me olhava E falava Caraca Tá imaginando eu agora De sei lá De quatro Ela sabe Ela sabe Da minha Do meu corpo De cor e salteado O que que essa pessoa Tá me olhando Caramba Eu fiquei meio Com essa neura Um tempo Mas depois Passou Tirei de letra Tira o saco Você já falou Você já falou Porque tem gente Que fala Que prejudica A carreira Você falou Que no teu caso Ajudou A tua carreira Ajudou É Abriu muitas portas E tal E também Muita gente Você ficou muito Porque nesse meio de artista E tal Você ficou muito mais assediada Você Todo mundo estava em cima de você Depois do filme Então O filme Ele não me Causou prejuízos Dentro da TV Pode ter causado Como qualquer outra Causaria Outra coisa Outra situação Não foi o filme Não seria o filme As pessoas também Têm que fazer escolhas O que que ela quer Ou não Pra sua empresa Pra sua marca E tal É Porque eu já Trabalhava na TV Então os produtores Diretores Já sabiam da minha conduta Sabia do meu profissionalismo Sabia que eu sou Uma pessoa que chega Na hora Que eu não fico Arrumando confusão Que eu não fico Arrumando treta Que eu chego Tô Com meu texto Estudado Que eu não causo Problema com camareira Com ninguém Com nada Então as pessoas Já sabiam Sabiam do meu amor A minha profissão Como atriz De humor Enfim Então eu consegui Por isso que eu consegui Voltar Isso só me mostrou Né Foi uma vertente ali Dei minha contribuição Pra cena E voltei Mas os caras No direct Eles são ousados Eles mandam o boneco Manda a peça Ou só faz galanteio Manda Alguns mandam Até pro número De porcentagem Muita gente acha Que eu vivo recebendo Pau de tudo quanto é tipo Não Mas eu recebo E aí assim Eu tenho que falar uma coisa Tem uma porcentagem Que gosta Mas a mulher Ela não é visual Eu posto uma foto De biquíni Fica todo mundo Meu pé Porra Mulher não é visual A mulher precisa do contexto Precisa do cara Pau é feio Mas a gente consegue Identificar Nossa Esse é torto Esse é estranho Essa verruga Esse pelo Esse saco Um ovo Como consegue Entendeu? A gente A gente utiliza Mas é feio Anatomicamente É feio Por caraca Aí às vezes Eu mando assim Isso também é uma dica Eu mando muito Desses nudes Pros meus amigos gays Porque gay gosta mais Gays gosta Com o pau Ou manda Ou manda pro gay Ou manda pra algum Amigo urologista Falou Trata desse rapaz Que ele tá com probleminha Exato Eu falo Gente Tem alguma coisa estranha Nesse pipico E as meninas As meninas Mandam pra você também? Mandam Algumas mandam Mas você gosta Você gosta de menino e menina Ou tá numa fase Mais menina Ou mais menina Não Eu sou Sou hétero Só gosto de homens Mas nada conta Quando eu filme Com duas mulheres Achei que isso é uma coisa Muito mais importante E rolou super Então Não tem Não foi esse bicho De sete cabeças Como eu achei Que fosse, né? Eu fiquei ensaiando Igual Quando você era pequeno Você ensaiava na manga? Ensaiava na manga? Você ensaiava na... Quando você era pequeno Como é que você fazia? Você pegava a manga Como é que você fazia? Você... Na melancia? Não Porque eu fiquei ensaiando Eu falei Gente, como é que faz isso, cara? Então eu tive que ficar ensaiando Eu pegava manga Tampa de iogurte Foi assim Ah, coisa... Porque você falou Começou a falar das frutas E tem as mulheres frutas Hoje em dia Você falou Ensaiava na melancia Eu falei Pô, não conheço ela Será que a Vivi Tá sabendo de alguma coisa Que eu não sei? Nossa Eu vi isso Com branco, pálido Caramba Melão Não, não conheço A mulher melão Não conheço nada disso Pô, Vivi Infelizmente A gente tá acabando aqui Com a nossa conversa Não, mas eu tenho Ué, eu tinha uma coisa Pra fazer pra você Eu tenho que fazer um quiz aqui Eu vou fazer um quiz pra você E depois você termina Com a tua surpresa Tá bom? Tá É que a galera Deve estar esperando Que eu tô agora Eu faço contos eróticos E eu tenho um conto aqui Muito bacana Que mandaram pra mim Quando souberam Que eu ia fazer Essa live com você É Deve ser trairagem Evidentemente Mas faz parte Eu vou fazer o quiz Depois você faz o conto Pra, infelizmente A gente Encerrar essa Essa live Maravilhosa Eu vou perguntar Onde você Já Fez amor Já fez uma virilhada Já fez, sabe? Já trocou o óleo Tá bom? Tá Numa micareta Não No avião Não Na van Não No metrô Não Na boate Não Na boate Não Tá bom Será que eu sou tão Errada assim? Tá na hora de eu viver mais Tá na hora de eu viver mais Não, não tem errado certo Eu só tenho Na escadaria do prédio Aquela da escadaria do prédio Assim já No desespero Na escadaria No banheiro químico Não Peguei uma conjuntura de vídeo No banheiro químico Mas nunca trancei no banheiro Na praia Na praia Já No camarim Já Não do SBT, tá? Pelo amor de Deus Camarim de eventos Com dois homens Não Com duas mulheres Não Numa live Assim, online Numa live Com uma pessoa de mais idade Com uma pessoa mais Outra coisa Talvez Agora o teu conto Por favor É Pra quem não sabe Eu tô fazendo Eu tava na Band Tava no Sex Privé Fazendo os contos Não estou mais à frente lá Mas continuo fazendo contos Na Olá Podcast E no meu canal no YouTube Mas aí Como sabiam Que eu ia fazer Esse conto Que eu ia tá fazendo A live com você Me mandaram esse conto Tá? E assim Essa pessoa Ela não quis se identificar A princípio Tá aqui como anônimo Né? Mas vamos chamar Essa pessoa Carinhosamente De rei Tá? Todos nós juntos Mentaliza aí Que é rei Ok? Vivi Eu sou um cara Boa gente Boêmio Brincalhão Divertido Careca E um pouco dentuço Meus dentinhos Um caso à parte Fazem muito sucesso Na hora do coito Acho tão bonitinho Esse nome Coito Na hora do coito Meu charme à parte Eu diria Um dia Eu estava numa resenha Com amigos Drinks Samba Algumas mulheres Churrasco Mas vamos voltar Mas vamos voltar aos Amigos Estava lá sorrindo Com os meus brothers Meus amigos Resolvi ir ao banheiro Quando entrou um brother E fechou a porta Impedindo assim A entrada de outros homens Ao toalete Estou lendo exatamente Como ele escreveu Tá? Achei estranho A forma como ele Caminhou lentamente Para o Nick Nick Toy Ao meu lado Ele abriu a calça E sacou aquilo Que nem era um pênis E sim um monumento Tão bonito Pretuberante Lustroso Achei foda Esse nome lustroso Ofuscava meus olhos E tinha uma cor Uma cor linda Salmão defumado É o que ele descreve aqui Vi que ele olhava Para o meu Insistentemente Focado Fissurado Não Ele não olhava Para o meu órgão Colocou entre aspas aqui Mini genital Forfírus Ele fixou o olhar No meu glúteo Aliado de futsal Engraçante Então Todo encabulado E com as calças Arreadas Até os joelhos Minto Colocou entre aspas aqui Parênteses Minto Vivi Até os pés Falei Olá E ele respondeu Com aquela voz Máscula Olá Olá Dente de sábio Cídido Era de pelo Xereca de tatu Cacinho E me perguntou Que te meteu? Foi quando eu coloquei Minhas mãos na parede Puxei ar Fechei os olhos E senti em mim A maior goleada Da minha vida Com bola e tudo E esse foi o meu conto Vivi Esse E tantos outros Que tive e tenho Nos banheiros Da vida Ah Se os mictórios Falassem E assim Encerro o meu conto Ah Peraí Ele assinou Ele assinou Ah Pontinho é Coração Graças Você gostou? Que favor Isso Gente Não Eu gostei Eu gostei Tô um pouco dolorido Mas eu gostei Ah Eu sabia Tá ralado aqui Um pouco Tá Tá um pouquinho Você que adorou a Vivi Como eu Como Acho que todo mundo Já aproveita E já segue a Vivi Como eu Como você Como eu Como Já segue a Vivi Aqui no No Instagram E Esse Mais outros contos É Esse aí Muitos contos Muitas dublagens Muitas Câmaras escondidas Muita pra ser nossa Né Muita coisa boa Aí né Vivi Muito bolo Faço bolo o dia inteiro Por favor Me sigam Aí ó Por favor Sigam a Vivi Até deixa de me seguir Vai seguir ela Se for o caso De economia De seguir Porque vale muito Mais a pena Vivi Eu tenho que te agradecer Muito 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 Obrigada É uma fase É uma fase difícil Que a gente tá passando Mas é sempre Bom lembrar Que pega e se cuida mais Né Pega e se cuida mais Isso é um lembrete Continue pegando E se cuidando mais Isso é uma coisa Que tem que valer A gente tá enfrentando Essa fase ruim A gente tem que lembrar disso Mas assim A gente tem que estar Com um bom humor Cuidado da parte emocional Pra gente encarar as coisas aí Né É sempre bom Antes da risada Né não Então eu quero agradecer Pra você Agradecer você Mais uma vez O convite Finalmente saiu A nossa live E é isso aí Obrigado Vivi Beijo Beijo gente Beijo Beijo Valeu Beijo Beijo Beijo